Salve galera, bom dia, muito melhor hoje galera, obrigado por quem mandou no comentário aí melhoras Porque eu peguei um vírus aí e tava foda É isso galera, domingão, bastante oportunidade aí no futebol né A grade hoje tá cheia Ó, a grade hoje tá cheia Mas enfim, eu ia fazer uma entradinha no jogo do Chelsea Pra mais de um gol, mas quando eu fui fazer Saiu o gol Tava assistindo o jogo, vi que ia sair gol, mas enfim Tem um basquete aqui agora galera, ó Knicks e Piston às 15 horas, hein galera 15 e 10, hoje domingo tem jogo mais cedo, não é só a noite Então, vamos aqui ó Duplo, duplo Július, cadê você? Duplo, duplo E para Opa E para ganhar 1.64 Valeu galera, então Hoje, essa aí é a dica do dia, ontem foi guisada ODD 2.37 Ontem foi lindo, a tripla bateu fácil Todas pagaram com antecedência Todas, todas Os três times abriu 20 pontos de diferença Depois o Philadelphia ainda deixou O Raptors alcançar Acabou o jogo com um ponto de diferença Mas pagou pra gente, acho que foi no segundo quarto Já tinha pago Quem acompanhou o jogo viu Então é isso galera Cem reaisinho ali ó Duplo, duplo sim No Július E pro New York ganhar Valeu Tamo junto E aí a noite eu vejo se eu mando mais uma pra noite Eu fiquei esperto aí no Telegram Galera, no Telegram Eu não tô mandando muito ainda Porque É Porque quando a aposta é ao vivo Igual hoje mesmo Eu ia fazer o Anutiel Se ele ia ao vivo Ia botar pra sair mais de um gol Aí o gol já saiu Sabe Às vezes é assim Esses dias também Eu fiz uma de ponto No basquete Aí você manda ODD já vai e já bate Ou eu dou cash Porque sobe muito E aí Mas eu vou Vou começar a mandar um pouquinho Com antecedência Vou analisar bem Pra começar a mandar lá Mas eu vou Eu vou tá deixando o link Então E vamos pra cima Mais uma dica do dia